Os anos seguem, pois, lentos e vazios, Pompilho vaga pelas ruas e estradas, trabalhando aqui, mendicando ali, tentando, com o fardo dos dias, abafar sua grande saudade. Gustava, por seu turno, também encobre o passado na vida simples do campo, trabalhando duro, colecionando calosidades nas delicadas mãozinhas, mas seguindo digna as alvoradas cinzentas. Mais cinzentas ainda, quando um temporal destrói sua meiga residência e suas hortaliças. O único alento vem quando, na rodovia, é acolhida por Braulio, iniciante no agronegócio e proprietário de uma casa não muito longe dali. Um café para reerguer o ânimo, mas logo Gustava percebe um outro calor bem distinto. Guarnecidos pelo amor contido, mais seguro, Gustava e Braulio erigem lar e família, premiados pelo nascimento da pequena Joelma. Só que uma série de golpes ainda lhe estão reservados, como, por exemplo, uma violenta febre, que lhe deixa cega por três meses. Orrou o menor que o de Pompilho, que na mesma época é atropelado, fere a garganta e fica três meses mudo. Certo dia, no mercado público, Braulio leva a esposa para comprar frutas, sem supor a iminência... ...de um milagre. Quem está aí? O que é? Estou me machucando. Fora daqui, seu cafajeste! Tarado! Não foi, porém, esta última peça bizarra que o destino reservou a Gustava. Num amanhã de domingo, um forte cheiro de gás. Não falta uma mão estendida para a infeliz. Após a morte de marido e filha, ela é acolhida pela tia Remedinhos, alegre irmã gêmea de Caetana, mãe de Miguel, estudante de zootecnia e ambicioso, e dos siameses, Michel e Micaela, que não fazem nada e são ambiciosas. Ainda mimosa, apesar de marcada pela tragédia, Gustava imediatamente desperta o encanto de Miguel e da parte masculina dos siameses. Algum desígnio irônico, sabe-se lá como, leva Pompílio, neste tempo, à periferia da mesma cidade onde mora Remedinhos. Pompílio para diante de uma casa de onde provém urros e hediondos. Ele pensa em entrar, mas um vizinho avisa que a lei degladia com a morte um senhor tomado por horrenda doença infectocontagiosa. Ora, mas Pompílio não tem mais razão de existir, nada mais a perder, a morte será bem-vinda. É assim que passa a dedicar as horas a cuidar do moribundo. E a vida finalmente vence. Recém-liberto das garras da enfermidade, Deodoro, ceramista e miserável, retoma o gosto pelo trabalho. Sua arte simplória, de raízes populares, desperta em Pompílio a lembrança das aulas de pintura da Bulgária e o leva à sua obra-prima. Não tarda e vemos Deodoro entregando encomenda na casa de Remedinhos, que... Veja só, é sua cliente! Deodoro corre para avisar a novidade gloriosa que nos jardins de Remedinhos passeia a musa da sua tela. Miguel e Michel discutem com selvageria, disputando Gustava. Só que desta vez, Miguel está indo longe demais. Lá fora, Pompílio reúne todas as forças do universo, mesmo as que jamais teve, para correr ao encontro de Gustava, esforço que não foi em vão. Gustava! Gustava! Ágeis, Michel e Micaela rompem a ligação que os unira no útero e escapam da bala assassina. Eles escapam. Estranhas reações de uma alma destruída. Em lugar de enlouquecer, Pompílio vai ao encontro de Janete, aquela que nunca o esqueceu, e resolve a ela entregar-se. Foi por esse momento que Janete existiu até hoje. Mas ela recusa. Para esquecer Pompílio, ela noivou com um caminhoneiro, que, no entanto, está na estrada há oito anos. Não! Admoesta Pompílio. Um homem que larga sua noiva por tanto tempo não merece consideração. Sem forças diante do rei de sua vida, Janete se joga a felicidade. Mesmo sabendo que Pompílio não lhe tem amor, realiza seus sonhos e rende duas lindas crianças, Gislaine e Everaldo. Não, não pode ser verdade. Quebrando as expectativas, Gervásio, o noivo rústico e desgarrado, estava de volta e ansioso por reatar o compromisso. Não, Gervásio. Sinto muito, mas eu já fui resgatada por aquele para quem eu nasci. E esses são os frutos da sua união sagrada. Nojenta, mulher vã! Vou varrer a tua raça inteira! Pompílio veio para salvar a família? Não. Isso poderia custar a sua vida. E quem diria? Depois de tudo, sua vida ainda lhe era cara. Mais uma vez. Só que agora, em definitivo, ele foge do seu destino e desaparece para sempre na estrada que não escolheu. O que é isso? Amém. 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 Amém.